Crianças, olá família, tudo bem? Aqui é a professora Marina e eu vim aqui novamente para mostrar mais uma brincadeira para vocês. Essa brincadeira aqui é muito simples, eu vou precisar de um recipiente com água e alguns objetos, algumas coisas que vocês têm aí em casa, tá? Peça para a criança pegar as coisas, né? Ah, vamos brincar, vamos ver lá, brincadeira é qual? Ou afunda ou boia, vamos ver. Ó, então você pede para as crianças pegarem os brinquedinhos que ela quiser, o objeto que ela quiser, para a gente poder colocar aqui para ver se vai boiar ou se vai afundar, tá? Ó, vamos lá, esse aqui é um brinquedinho, vamos ver, ele vai boiar ou vai afundar? Ó, boiou, tá vendo? Ó, ele não afundou, legal, vamos lá para o próximo. Tampinha, vamos ver se a tampinha afunda ou boia? Olha lá, a tampinha também boiou, legal, olha aqui, uma batata, vamos ver se a batata afunda ou boia? Ó, boia, ela é pesada, hein? Ó, aí, a batata afundou, tá vendo? E aqui é uma manga, vamos ver, a manga também é pesada, vamos ver se ela afunda ou se ela boia? Ó, e a manga boiou, a manga não afundou, tá vendo? Tá vendo? Que legal? Então, essa brincadeira é afunda ou boia? Você pode estar fazendo em casa e é bem legal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!